Pela porta aberta de um coração descuidado Entrou um amor em hora incerta que nunca deveria ter entrado Chegou, tomou conta da casa, fez o que bem quis sair Bateu a porta do meu coração que nunca mais se abriu Por isso a nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Paraqueta da tristeza, rapaz Acabe com ela e vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Uma corrente faz a gente ser ver esse ambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar Pela porta aberta de um coração descuidado Entrou um amor em hora incerta que nunca deveria ter entrado Chegou, tomou conta da casa, fez o que bem quis sair Nunca deu a porta do meu coração Nunca deu a porta do meu coração que nunca mais se abriu Por isso a nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Paraqueta da tristeza, rapaz Acabe com ela e vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Uma corrente faz a gente ser ver esse ambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar O samba fez milagre e reabriu meu coração para poder entrar